Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Ideias claras e firmes predominam e eliminam suas dúvidas. Seu bom humor é comunicativo. Você precisa ativar sua resistência e, felizmente, está em boa forma. Equilibre sua dieta de acordo. Você estará muito seguro de si mesmo, talvez até demais. Evite discussões profundas e concentre-se na ação. Seria ótimo se você praticasse esportes ao ar livre. Você precisa de uma mudança de cenário, tanto moral quanto fisicamente. Sua sensibilidade permitirá que você entenda um problema complexo em uma pessoa ao seu redor. Excesso de indulgência à mesa está fazendo você ganhar peso. Modere sua abordagem. Você precisa eliminar certas coisas e se exercitar e, então, se sentirá mais dinâmico. Humor Hoje a vida é mais leve. Você pode se dedicar aos prazeres da vida sem a menor preocupação. Tudo parece indefinido hoje, o que combina bem com o seu amor. Você terá boas conversas. Você terá oportunidades agradáveis de mudança. Estude-os de perto. Você está perto de alcançar um de seus objetivos. Amor Seu parceiro sentimental está disposto a dar um passo importante. Não tenha medo. Colocar o amor de seu relacionamento à prova trará o melhor para vocês dois. Se você se encontra em uma situação incerta, hoje terá a oportunidade de ver as coisas com mais clareza e se livrar das dúvidas que o atuamentaram por algumas semanas. Seja observador. Seu parceiro está passando por uma fase de desenvolvimento de autoafirmação. Não se assuste com esta mudança. É sendo honesto que você colocará as probabilidades a seu favor. Dinheiro Poderás recuperar o atraso que tanto te amargurava. Serás muito eficaz. Você terá a oportunidade de quitar uma grande preocupação financeira. Seus esforços serão produtivos e você receberá algum incentivo. Os perigos na frente material não conseguirão perturbá-lo hoje. Você terá soluções ao seu alcance. Trabalho Hoje você não ficará impressionado com o trabalho. Nada pode pará-lo. Aproveite para afiar suas armas. Você receberá ajuda de alguém. Você terá muita sorte hoje. Não perca tempo com discussões inúteis. Chegou a hora de agir com firmeza e ignorar os ignorantes. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau.